primeiramente bom dia time hoje nós vamos acompanhar aí a meia de istambul para você que é novo aqui no canal ou não me conhece eu sou roger ruivo atleta de corrida e esse daqui é o curraco ruivo seu canal de corrida aqui no youtube a gente tá com o percurso da prova aí na tela como vocês podem ver ao nível do mar e hoje teremos aí grandes disputas com previsão de um novo recorde mundial para os 21 feminino em istambul no masculino grande duelo entre que a gente e geofrey camuoro podemos destacar e também o alaleng stephen kissa correndo por fora já no feminino tem muita mina bruta ruti chip gentiche e alenzer fi e ralú brígide cos gay a estreia de elen obili a vice campeã mundial melá que jita então realmente tudo para ter uma prova aí abaixo de uma hora e cinco e talvez em um novo recorde mundial desde que a prova seja forte do início expectativa muito grande também para essa estreia aí da elen obili na prova estamos aí a um minutinho da largada e aí tá o fera ó kibiot kenji 57 32 o atual recordista mundial da distância contra o ex recordista mundial retornando às provas depois de lesão na verdade acidente que ele sofreu né quando foi atropelado aí por uma motocicleta treinando é no ano passado geofrey camuoro o nome da fera então vamos ver aí que vai vai dar nesse duelo mas é inegável que exista aí uma vantagem eu diria que até grande para para que biot kenji a passagem para 14 15 um pouquinho abaixo entre os homens para é aquilo que eu falei para vocês no vídeo né é um esperar ali uma passagem ali para 14 baixo foi até mais alta do que eu imaginava com com o pacer ali na frente né mas até ali o nono atleta todo mundo junto né camora o valalém o barçotone o candy passagem do feminino para 15 07 cara a passagem que eu pedi lembra que eu falei para vocês que eu esperava ali 30 20 para os 10 15 10 para os 5 lindo passar abaixo cosguei chip gentiche e ralu gudeta gudeta joan chelimo todo mundo ali passando juntinho aí essas atletas que eu que eu citei lembrando né gente que a pere jeep schircher ela ela não está na prova vai passar aí ó passagem para cara o ritmo caiu demais 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 a gente vai ter o pelotão passando ali ó com 28 e 42 ah vocês estão de palhaçada com a minha cara meu os caras rodaram o último split aí para 14 e 25 dá um pace aí de 2 e 53 é muito lento a gente esperava muito mais desses caras o que está acontecendo vamos traçar um comparativo aí com as mulheres Kibioto Candy na ponta aí puxando o pelotão deve ter dado aquela conferida no relógio 28 e 42 opa esse ritmo aqui tá muito lento 2 e 52 por km se manter esse ritmo aqui não dá nem subir uma hora olho no reloginho agora ó 30 e 20 vai dar vamos ver aí quantos vai ser os 10k no feminino ó 30 e 21 30 e 21 30 e 21 então meu ritmo praticamente ali né se manteve 15 e 07 agora 15 15 e 14 né 15 e 14 então a gente continua na pegada de recorde mundial que notícia ótima na pegada de recorde mundial e o detalhe com 5 atletas né Ruth Shepp Gentich Briggi Cosguei Joanche Limo Ellen Obiri e Ellen Zerf Temos a passagem dos 15k como eu disse pra vocês achava que ia dar 14 e baixo e realmente 14 e baixo a gente tem aí a passagem pra 42 e 56 um split aí do 10 ao 15 pra 14 minutos e 14 segundos que dá um pace aí de 2,50 por km Yehalu Shepp Gentich e parece que tá sobrando Ellen Obiri lá atrás se foi Ellen Obiri me parece Ellen Obiri é é isso mesmo Yehalu cara eu não esperava a Shepp Gentich ela é uma atleta que ela sempre chega ali junto né só que no final na hora do vamos ver ela não costuma responder e meu num ritmo insano é ela que tá ali hoje Briggi Cosguei caiu Briggi Cosguei caiu de novo tá mais atrás a gente tá bem próximo de passar aí os 15k pras mulheres aí ó temos a pa... meu o ritmo tá insano a gente tem 3 e 2 cravado por km passagem aí de 45 e 29 3 e 2 por km vem recorde mundial no feminino cara é uma pena eu acho que é um desperdício de talento uma prova com caras tão bons ser tão lenta como essa minha maratona realmente pra mim esse masculino está deixando muito a desejar essa é a minha opinião eu realmente não esperava uma prova no mínimo aí pra 58 minutos alto o que não vai acontecer a gente vai ter uma prova aí pra casa dos 59 né e o Kibiot Kenji ataca ali ó Kibiot Kenji atacando atacando forte hein atacando forte e a gente pode observar ali o Giofrey Kamoro tentando acompanhar vamos ver aí se o Giofrey Kamoro tem resposta pra Kenji aparentemente não hein um tempo vai ser na casa dos 59 minutos a gente vê que ele se aproxima ali já da linha de chegada deve vir aí pra uns 59 e 30 mais ou menos algo em torno disso 59 e 30 59 e 40 59 e 32 extra oficial pra Kibiot Kenji e Kamoro chegando ali cara grande retorno do Kamoro sensacional um cara aí que passou por uma por uma lesão bem séria depois de sofrer um acidente e Kibiot Kenji sendo Kibiot Kenji é o cara a ser batido na meia maratona ainda é um monstro sagrado que apesar de não ser recorde mundial a Brigio Cosguei já tinha corrido pra um 4 e 28 e hoje a Ruth Chepigentiche vem pra quebrar essa marca correr um 4 baixinho um 4 baixinho mesmo e não me surpreenderia se ela corresse um 3 alto queremos um em 3 alto queremos um em 3 alto vamos pra cima é, ela tá acelerando bem acho que vai dar um 3 alto vamos garota vamos, vamos pra cima ah, caramba ah, caramba vamos, vamos, time olha isso meu, extremamente focada concentrada ali vem recorde mundial recorde mundial recorde mundial com sobras, né? bora queremos ver um em 3 um 3, 5, 8 um 3, 5, 9 pelo amor de Deus, transmissão você não vai me tirar aí a Ruth Chepigentiche agora é caminho do recorde mundial, né? monstra monstra vamos monstrinha vai dar, vai dar vai dar, mano vai dar um em 3 alto vambora, vambora não larga não não larga não larga não larga se manter essa pegada vai dar ah, legal que ela tem um cara ali, ó sensacional mano 200 metros pra acabar, velho vamos, Ruth vamos, Ruth não larga não larga, mano vamos, agora é a hora tá sofrendo bastante, né? ela deu uma uma certa diminuída ali parece putz, cara vai dar um 4 baixinho ah vai dar um 4 baixinho, mano que merda ela vai ficar muito perto de um 3 vamos, Ruth no finalzinho ali ela ela não conseguiu manter caraca um 4 0 2 mano que fantástico que tempo monstruoso sensacional Ruth Chepigentiche chegando ao recorde mundial final da meia-maratona destruindo o tempo da Babel e Echane que era 1 4 e 31 cara que prova fantástica mano quase deu 1 e 3 alto quase faltou muito muito pouco velho sensacional muito muito melhor ela agradecendo ali o pacer agora né muito melhor que o masculino muito mais forte que o masculino na prova feminino na segunda posição a gente tem a Linzerf Yehalu correndo 1 4 e 40 e na terceira posição a gente tem a Ellen Obiri fazendo a estreia mais rápida de todos os tempos com 1 4 e 51 e pela primeira vez na história temos 3 mulheres correndo abaixo de 1 hora e 5 como a gente tinha falado que a probabilidade disso acontecer era grande cara que estreia da Ellen Obiri né que prova da Yehalu mais uma vez correndo aí melhorando seu tempo em 6 segundos fazendo uma prova espetacular com apenas 21 anos e cara que prova da grande estrela dessa meia-maratona de Istambul Ruti Chepijentiche enfim chegando junto e mandando um recorde mundial baixando o antigo em quase 30 segundos definindo novos números na meia-maratona feminina com 1 402 extra oficial Chimer obrigado a todos vocês aí que mais uma vez acompanharam um vídeo aqui no nosso canal se você curtiu não se esqueça de deixar seu like dá aquela manhã pra gente se inscreva no canal e ative o sininho de notificação no canal no canal no canal